Todas as pessoas têm direito a um nome. É através dele que somos identificados em meio à sociedade. O nome é um tipo de identificação especial que os pais ou responsáveis dão a um recém-nascido. Mas alguns acabam extrapolando e escolhem nomes um tanto quanto estranhos. E de longe, já se vê que aqui é tudo corinthiano, é ou não é? É, ué, com certeza. Tô louco? Louco. Louco, louco. Louco, louco. Rapaz, eu fui até para ir na Corinthians, e tu? Ainda não, eu quero ir futuramente. Me conta uma coisa, você tem filho? Não, ainda não, um plano seguinte. Eu tenho um projeto, eu tenho um nome pra dar pro seu filho. Sério? Enzo é um nome que tá bem circulado aí, não é? Você sabe? É bonito. E você é corinthiano, né? Sou corinthiano. O que você acha do seu filho chamar? Corinthianzo. Não, aí embaixo tem que ser corinthiano. Enzo, só um enzo tá bom. Você colocaria corinthianzo, deixaria? Não. É bonito, mas é complicado. Lá na época de escola, tinha alguém que tinha um nome estranho? Lá na rua, a tia, a avó? Tinha. Não lembra o nome aí? Digley. Digley? Digley, amigo meu. Segura a plaquinha. Corinthianzo. Esse parça que é com a corinthianz, é nóis. Rapaz, mas não é nóis. É nóis. Pois é, você tá sabendo aí que o senhor Leandro Soares fez uma homenagem pro Corinthians, botou o nome de filho de Corinthianzo no dia que o Corinthians ganhou 2x1 do Bahia. Meu parceiro, é sacanagem, fez com o menino. Torcer pro time é uma coisa. Agora, colocar o nome dele com a função de Enzo com Corinthians, Corinthians com Enzo, não dá, mano. Não dá. Eita! Tá causando polêmica. Vamos lá pro centrão de Goiânia, pra não rodar a baiana lá? Vamos lá? Então bora! Rapaz do céu, aqui nesse central eu vou falar a coisa que você aqui deve achar de um tudo, né não? Vamos ver o que o povo tá achando desses nomes. Vem cá. Ó o homem do biscoito. Já começa com o nome esquisito. Já te chamam do homem do biscoito. É. Como é que o homem do biscoito te chama? Samuel. Samuel, Samuel. É normal. Samuel, você conhece algum nome esquisito? Assim, falar, meu Deus do céu, como é que um pai põe num filho o nome desse? Ah, eu conheço, meu sobrenome era Manolo. Manolo? É, achava esquisito. Num documento era Manolo? Era. E aí, Manolo? Eu sou o maior. Mudou? Mudou, graças a Deus. Você entrou na justiça? Não, meu pai mudou mesmo. Como foi? Ó, minha mãe tinha me abandonado com meu pai e perdeu o registro, aí meu pai teve de documentar de novo. Aí aproveitou? Aproveitou, trocou de nome, que tava muito esquisito. O que você acha de um corintienzo? Corintienzo, o que que é isso? Corintienzo. Nome? O pai homenageou o corintienzo. Um corintienzo. Ah, bonito o nome, né? Colocaria de seu filho? Não. Você não gosta de corintienzo? A senhora já teve algum problema com o seu nome? Achava feio? Não, até então não achava feio. Eu tinha um preconceito quando, se eu pudesse trocar, hoje eu trocaria. Qual nome você chamaria? Eu? Que nome você escolheria pra você? Jaqueline. Ah, menina! Ai, meu Deus do céu! Olha isso! Você viu aí? Como é que você chama? O Elida. Gosta do nome? Gosto, acho bonito. É bonito? Bonito. Minha mãe que pôs. O que que você acha de você chamar Kelly Sandra? Ah, não. Muito feio. Dá não? Dá não. Vem cá. Mas não, então tá. Vamos colocar a homenagem a Eric Clapton. Deus que me livre. Mais feio ainda. Você acredita que tem gente que põe esses nomes nos filhos? Pode. Acredito. Você conhece que é feio? É. É, Guaribaldina. Oi? Oi? Como é que é seu nome? Garibaldina. Apesar que não pode falar que é sogra da minha menina. Ah! Não pode. Não. Vem cá. Eu sou um rapaz e a senhora é Garibaldina. Eu vou perguntar pra senhora. Oi? Como é que você se chama? Garibaldina. Oi? Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir, né? Porque o que o povo tem na cabeça na hora de botar o nome? Acho que falta ideia, né? Tem que colocar o nome bonito nos filhos, né? E quando os corintienzos da vida resolvem virar artistas, cantores, o que fazer com o nome? Bem, Zezete Camargo já nasceu Mirosmar. Mas com o tempo teve que mudar, porque não ficava muito bem. Imagina só, Mirosmar e Luciano. Luciano também não é Luciana, não. E olha só, Leonardo, grande Leonardo, nasceu Emival Eterno da Costa. É, mas não são apenas eles, não. O que tem de gente que não sabe o que fazer com o nome e muda, não tá no gibi. Olha só, já tô vendo aqui que é artista, já me informei. É DJ, como é que é o nome do DJ? MC Deluxe. MC Deluxe. Você toca o quê? Eu sou cantor, compositor, versátil. Ah, é? MC Deluxe. Isso. Só o luxo. Isso. É, do lixo ao luxo, né? Onde nós chegamos lá. O que vale é sonhar. Agora a perguntinha. Que nome é o de batismo? É... Edinaldo. Com muito orgulho, Edinaldo. Pra quem não conhece, o MC Deluxe de Goiás se chama Edinaldo. Por que não MC Edinaldo? Aí que tá, né? Uai, porque eu acho que quando um artista, ele quer ser artista, ele escolhe, ele pensa em algo que vai lhe identificar. Então, já que eu vim de família pobre, coisa e tal, sempre sonha em ter algo melhor. Aí, em decisão de vários amigos, falam, olha, por que eu não coloco a Deluxe? MC Deluxe, Gêmeas Non Trio, Mirosmar, Emival e Edinaldo. Ai, fica bonito demais, senhor. Com vocês, Mirosmar, Edinaldo e Emival. Ninguém bateu palma. Pois é. Agora, Zezete Camargo e Luciano, Leonardo e MC Deluxe. Pensa. Nossa, lindo demais, hein? Ah, se reinventou aí. Sim. Aí, se você quiser, eu posso dar uma palhinha aqui pra pessoa conhecer. Então, toca aí pra nós. Canta aí. Ó, quem gosta de um samba, tamo no Brasil, vamos começar assim, ó. Bora lá, carnaval tá chegando. Ó, no pé da morena tem samba, não nega, ela é brasileira. No pé da morena tem samba, tem funk, tem rap, tem pagode, não nego com ela, ninguém pode. Mas sabe de uma coisa? Você trocando de nome aí pra poder fazer sucesso, eu tive uma ideia. Acho que eu vou lá num cartório pra conhecer mais nomes. O que você acha? Ó, ótima ideia. Eu vou lá, vou no cartório pra conhecer esses nomes, essas histórias, porque cada nome tem uma história por trás. O senhor Antônio do Prado é um dos tabeliões mais tradicionais do estado. O cartório dele existe há 140 anos e mais da metade da população já registrou por aqui. Desses livros aqui, gigantes, são 3 mil livros. É nome que não acaba mais e é cada história que ele tem pra contar que só lendo os nomes, né? Seu Antônio do Prado. E esse cartório também registrou nomes estranhos, como aquela doença AIDS. Então, gente, essa história é cabulosa. Um pai veio aqui e registrou o nome de AIDS, só que até então essa doença ainda não era famosa. Não existia doença. Então, registrou como AIDS e depois que ele atingiu a maioridade, já tinha a doença. Então, ele requeriu a retificação e o juiz deferiu, deu a sentença pra retificar o nome dele. Ele fez uma seleção de alguns nomes aqui e teve um que me chamou a atenção. Você vai conhecer a garota, aí qual o seu nome? Aí ela fala, Samy Piazza. Já é uma cantada, né, não? Tá certo. O próprio nome, né? Olha só, aqui também tem Padria. Padria. Homem ou mulher? É mulher. Teve esse nome aqui? Teve, tá registrado. Vamos ver. White. White é branco? White. Inglês, a palavra é inglesa. Isso, é inglesa. Teve também? Teve também. Olha só, outro nome. Reckla Riqueli. Aí você, aí de casa, imagina todos os Ks, todos os Ys, todos os Ls possíveis têm nesse nome. Tá, realmente eu registrava. Hoje o tabelião tem a responsabilidade de orientar os pais. E hoje a satisfação nossa está voltando aqueles nomes tradicionais. Bárbara, Gabriel, Maria Eduarda, Maria Clara, Joaquim. Então está voltando aqueles nomes tradicionais. Eu estava dizendo que a novela da Record, Os Dez Mandamentos, mexeu com os livros antigos aqui. Vários nomes voltaram à tona depois da novela. Sim. Foi uma preferência desse nome, mas muito mesmo. Novela, época da Copa do Mundo. Então, cantores. Fábio Júnior tem demais. Anitta apareceu por aqui? Anitta tem demais. Então, é por aí. Neymar chegou aqui? Neymar tem também. São Antônio, se uma pessoa chegar aqui e falar, olha, eu quero colocar o nome do meu filho de, sei lá, caixa de som. O que o senhor faz? É o seguinte. Nós não, de acordo com a lei, nós não podemos registrar nome que expõe o ridículo. Então, o tabelião tem a obrigação de orientá-lo. Mas se o pai insiste, nós então suscistamos dúvida ao meu superior, que é o juiz da vara do registro público. Aí ele vai analisar se o pai tem razão ou não. Pois é, mas você está pensando aí assim, ah, eu vou colocar, depois que meu filho crescer, ele resolve? Faz isso não. Segundo essa advogada, não é tão fácil assim. Nesses casos, quando o nome expõe a pessoa ao ridículo, ela tem que propor uma ação de retificação de registro civil, fundamentar as alegações dela, explicar o porquê, fazer esse pedido ao juiz. O juiz, ele intima o Ministério Público, que normalmente pede documentações, tipo certidões, para ver se a pessoa não está devendo, se tem algum problema, alguma certidão criminal. Depois disso, o juiz analisa e dá uma sentença deferindo ou não a questão da retificação e a mudança do nome. De posse desse documento, a pessoa vai no cartório e aí sim ela consegue mudar o nome dela. A burocracia na troca de nomes é tão grande que faz com que muitos desistam de entrar com o processo e acabam aceitando o próprio nome. As pessoas muitas vezes acostumam e preferem deixar por isso mesmo. A costuma é viver com um apelido, muitas vezes as pessoas se identificam com um apelido e se apresentam daquela forma e muitas vezes as pessoas de fora nem conhecem de fato qual é o nome dela.